Música Certa vez, na sua prisão, o irmão Ni, na China, estava adorando o Senhor. E, assim como foi com Paulo, o carcereiro ouvindo essa adoração no sistema comunista. E esse carcereiro, então, discretamente chegou até a cela do irmão Otman Ni e disse assim para ele, Senhor Ni, eu gostaria tanto de conhecer esse Jesus que você adora, mas eu tenho medo de perder tudo. Essas foram suas palavras. O irmão Ni disse assim a ele, mas enquanto você não recebê-lo, você não tem nada.